E aí, pessoal! Estamos aqui no Beach Park, uma das maiores atrações turísticas aqui do Ceará e também um dos maiores parques aquáticos do mundo. E vou mostrar para vocês como é que funciona o Beach Park, os preços, o que está incluso, o que não está. E será que vale a pena vir no Beach Park? A gente vai falar um pouquinho para vocês tudo isso. Acompanhe aí no vídeo. Bom, mesmo para quem não vai entrar no parque aquático, aqui a região da praia é bem bonita. Tem várias lojas, sorveteria, restaurantes. Tem uma barraca de praia do Beach Park que fica de frente para o mar. Então, é um lugar bem gostoso também para conhecer, mesmo que de repente você não queira investir no valor da entrada do parque. E aí 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 O brinquedo mais famoso aqui é o Insano, que a pessoa cai de uma altura de 40 metros. É uma queda mais ou menos Ingrid. Mas tem outros brinquedos bem legais. Tem um que é um do funil. E esse é muito legal. É um dos que eu mais gostei. E tem também os brinquedos mais tranquilos, como a corredeira, que você vai boiando, o curso de um rio. E aí Essa área aqui é a área da piscina com ondas. Tem algumas espreguiçadeiras. Super gostoso para relaxar, né? A entrada do Beach Park custa cerca de R$ 125,00. Isso aqui é a referência de dezembro de 2018. Mas pode ser que tenha aumentado. E o que que inclui? Todos os brinquedos aqui do parque estão inclusos no valor do ingresso. Mas não está inclusa a alimentação. E aqui a alimentação é pouco cara. As refeições nos restaurantes por quilo custam na média de R$ 100,00 o quilo. Os lanches custam por volta de R$ 30,00 um pombo. E também vale a pena alugar um locker. O valor do locker, R$ 25,00. Você tem que dar um depósito de mais R$ 25,00. Então acaba ficando R$ 50,00. Mas depois você recupera os R$ 25,00 que você gastou. Esse é o valor do locker pequeno. E fora isso, outros gastos que você pode ter aqui são os gastos com fotografia, né? Então tem alguns lugares que o pessoal tira foto e as fotos ficam legais, né? A gente acaba não resistindo e acaba adquirindo algumas das fotos. Se você está se perguntando se vale a pena o investimento, né? Os mais de R$ 200,00 o ingresso. Eu acho um pouco caro realmente. Mas já que você está na chuva para se molhar. Então aproveita e se joga aqui no Beach Park. O lugar é realmente muito gostoso. Tchau! 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 Tchau!